Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de violão. Hoje nós iremos trabalhar a canção Zói de Lula de Charlie Bell, mas nós iremos trabalhar uma outra versão, um outro tônico que não é a versão original. Então vamos lá, nós iremos utilizar dois acordes, o nosso acorde Lá menor, lembrando que a formação do Lá menor, primeiro dedo na primeira casa, segunda corda, segundo dedo na segunda casa, quarta corda, terceiro dedo na segunda casa, terceira corda, lembrando aqui que o Lá menor nós iremos tocar na quinta corda para baixo, e é um reggae que vai volta e bate, volta e bate, e vamos com o Mi menor, Mi menor primeiro dedo na segunda casa, quinta corda, segundo dedo na segunda casa, quarta corda, e o Mi menor nós iremos tocar todas as cordas, o mesmo ritmo. Então vamos lá, vou fazer uma parte da canção para vocês verem como vai ficar. Música 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 Ou pode ficar um pouco mais devagar do jeito que eu estava tocando, ó. Música Música Mas o jeito de tocar não vai mudar muito, só a velocidade você vai imprimir o ritmo. Então espero que vocês tenham gostado, lembrando que essa versão não é a versão original, ela é num tono diferente da versão original, ela é um tono de Lá menor. Então se você só tocar nesse tono, nessa versão, vocês não conseguirão acompanhar a versão original, mas talvez facilite para você tocar, né, porque evitará as pestanas, aí você pode cantar e tocar você mesmo. Então espero que vocês tenham gostado, até a próxima aula. Música 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 Música